Olá alunos, então estamos com a disciplina de arte e diversidade e nessa disciplina se buscará visualizar o contexto de sala de aula do ensino da arte e o descontexto desse ensino também, ou seja, ela é voltada para as práticas de ensino da arte que acontece no cotidiano educacional, na rotina de uma escola e também o que fica à margem. É claro que quando eu falo em diversidade, está implícito no termo tudo que foge a regra de determinado contexto, mas se eu pensar por um lado as questões das diferenças étnicas, raciais, religiosas, sexuais, enfim, isso não exige um aparato técnico, não precisa fazer um curso, não precisa fazer um... Para eu tratar, basta que você tenha sensibilidade e isso a gente vai ver no segundo capítulo da disciplina, das questões dessa construção construção do sensível, construtos sensíveis, que eu prefiro chamar. Basta ter sensibilidade para lidar com toda essa gama de diversidade que está contemplada em todos os contextos sociais, na educação não vai ser diferente também. Também não se trata aqui de um aparato técnico para o trato das questões dos transtornos, dos distúrbios, da hiperatividade, da déficit de atenção, nem sequer das deficiências em se tratando da deficiência física ou intelectual, porque para esses também não exige uma adaptação metodológica para o trato dessas pessoas com deficiências. Aqui nós vamos tratar especificamente das deficiências sensoriais, que vocês vão ter um encaminhamento, um olhar diferenciado na disciplina de Libras ao trato da deficiência auditiva e nessa especificamente da deficiência visual, que exige sim um aparato diferenciado para dar o encaminhamento dessa disciplina. E o que que optou-se então nessa explanação? Tratar em sala de aula, no currículo, como que nós fazemos a proposição desse trabalho, para esse trabalho ser voltado para as pessoas com deficiência na área visual. Para isso nós convidamos alguns alunos com deficiência visual, alunos cegos totais, aqui de Guarapuava, onde uma turma estaria trabalhando com a proposição do ensino da arte, dentro do contexto hoje político do ensino da arte, a partir da arte contemporânea e tal, tratado então, encaminhado para esses alunos, como que seria esse exercício. E é o que vai ser desenvolvido no trabalho dessa videoaula. Então, meu nome é Leiciane, a gente apresentou, eu, a Amanda, o Diego e a Mariana, a gente apresentou sobre a Ilhaio. Vocês lembram alguma coisa sobre a arte da Ilhaio? O Giovanni, o Renilson, que estava uma vez passada? Sim. Exato. Então, ela trabalha muito com o imaginário. A arte dela é uma arte muito própria da Ilhaio, porque ela trabalha com o imaginário dela, algo que outras pessoas não veem daquela forma. Ela usou a arte para sair da depressão. A Ilhaio fala que ela ficou doente por cinco anos e depois ela começou a criar. Ela criou a partir de vários materiais, o que ela achava ela conseguia criar. E ela transformou a casa dela em um museu, ou museu que se chama O Mundo Ovo, pela ligação que ela tem do ovo, fazer parte de uma criação, e da mulher também, o ovário, o óvulo e o ovário. Por isso que ela fala o ovo, o óvulo e o ovário. Aqui, a gente trouxe para vocês hoje, o Diego fez um resumo do que a gente falou em braile. Eu espero que eu não esteja entregando de ponta de cabeça. E qual seria a proposição do processo criativo que vocês fariam para ele? Ah, sim. Como a gente estava falando do imaginário, de algo que seria mais monstruoso, mas não que chegue a dar medo, a gente iria pedir para vocês, trouxer materiais como massa de biscuit, algumas pedrarias, fios e fitas, para que vocês trouxessem o que é o imaginário, como se projeta a imagem para vocês, de que forma vocês imaginam monstros, por exemplo. E a gente ia pedir para vocês fazerem isso. Lógico que a gente ia ajudar. Mais alguma coisa que eu não lembrei? Acho que não. Meu nome é Terezinha. A artista que a gente mostrou da outra vez era Amélia Toledo. Amélia era professora, escultora, pintora. Ela amava a natureza. Então, para construir as obras dela, ela usava só coisas produzidas naturalmente da natureza. Coisas do mar. Vocês lembram alguma coisa? Sim. Tinha as coxinhas lá da praia, lembra? As coxinhas. Ela amava as coisas que ela encontrava nas estradas. Vocês lembram o que era? Tinha umas pedras e umas bolinhas também, lembra? Isso. Ela usava mais quais objetos? Olá, o meu nome é Newton. Complementando um pouquinho o que a Tere falou, a Amélia Toledo era fascinada pela natureza e pelo que a gente podia absorver dela. Ela usava rochas de diferentes tamanhos nas obras dela, desde as mais pequenininhas até as maiores, em dimensão humana mesmo. Ela adorava trabalhar com conchas também. E parte dessa fascinação veio das experiências que ela teve com o pai dela, que era cientista, os pais dela eram cientistas. Então, ela teve essa inspiração em laboratório para criar as obras dela. E ela tem uma produção muito variada. Ela também era pintora, escultora. Ela fez algumas obras visuais, como a gente trouxe em outro momento, para que vocês pudessem tatear e ter a mesma impressão visual que a gente tinha. E a Agatha agora gostaria de falar um pouco... Eu vou passar o microfone para a intérprete, para ela falar um pouco do que a Agatha tem a dizer sobre algumas obras específicas dela. Eu sou a Agatha, eu sou surda. Estou aqui com a intérprete fazendo a minha voz. E eu gostaria de apresentar duas obras. Uma é Gluglu, que foi criada em 1968. E esta obra foi direcionada para crianças. E também tem um significado muito forte, que é o barulho, o gluglu ali, como se fossem bolas fazendo esse barulho. A segunda obra é Linhas do Horizonte. Que foi criada em 1990. Que representa uma linha em que uma parte é escura e a outra é clara. E essa obra representa a relação que a pessoa que está visualizando tem com a imagem. Então, gente, meu nome é Beatriz. E aqui na frente de vocês eu coloquei um pouco dos materiais que a gente ia dar para vocês por fazerem a produção, que são as conchas, os tipos diferentes de tamanho de pedra. Tem também umas flores. que era para vocês conseguirem produzir algo que vocês considerassem belo, algo que, tatuamente, vocês conseguissem montar, que fosse agradável para vocês. Como a gente não vai dar tempo, a gente vai fazer isso bem rapidinho, só para vocês entenderem quais são os materiais que a gente ia dar para vocês. É, então, são os materiais... Há uma obra que lembrasse a Amélia da Amélia Toledo também, que tinha produções grandes, pequenas. E esses são os materiais que ela usava durante, que são as pedras que ela usava muito, que são a areia que ela fazia, tipo, pequenos jardins também, com as pedras para fazer escultura. E é isso. Só para vocês experimentarem um pouco, não vai dar tempo de fazer a criação, o processo criativo, tá? Mas dá para ter uma ideia. Próximo grupo, o Poti. Boa tarde. Então, eu sou a Ana. E a gente apresentou para vocês o Poti, que era de Curitiba, que se interessava muito pela história do Paraná e pelas paisagens, digamos assim, que tem em Curitiba, como o Jardim Botânico, e a história, os tropeiros, como o Paraná começou e tudo mais. E ele sempre se baseou muito pelo pai, que era ferroviário, que incentivou muito ele a estudar e ler, e, por isso, todo esse interesse. E as obras dele eram painéis em azulejo, que a gente acabou adaptando. E a nossa proposição era com materiais, papelão, no caso, cortado em várias formas geométricas, que era para vocês tentarem reproduzir uma dessas obras que o Poti tinha feito. e acho que era isso. Tem alguma obra? Trouxeram hoje ou não? A gente trouxe. Dá para mostrar já? Uma, que eu não mostro depois. Não, a gente só trouxe uma. Não, então esse é para depois. Tá. Então, vamos ver Ligia Clark. Então, eu sou a Mariana e a gente está passando novamente a obra que faz a representação da obra-prima da Ligia Clark, que é A Bichos, que se trata da interação pública com a obra, formando, de fato, o que ela vem a ser. Pode falar um pouquinho, quem for Ligia Clark, pode... Ligia Clark, ela estudava a questão da arte sensorial, a arte enquanto interação do público que estava prestigiando a exposição, e ela buscava isso, não se denominava artista, porque ela era propositora, ela dava a matéria para ser transformada em arte, e ela realmente abdicou da frase, da expressão artista. Essa é uma réplica dela, é um pouco maior, feita de metal, e essa réplica é feita com CDs antigos, e a proposta dela é que o público pudesse modelar mesmo, como se fosse uma nova escultura, uma nova obra, cada pessoa que passasse por ali e interagisse com a obra dela. Como a gente ainda não tem muito tempo, a gente trouxe algo para vocês interagirem. Eles são limpadores de cachimbo, e eles são super maleáveis, então vocês podem transformar no que quiser, praticamente, porque eles são super molinhos. Assim como eram as obras da Lígia, maleáveis, e para o público poder transformar no que quisesse mesmo. O que você achou de diferente, Everton? É um material bem diferente, e ele pode ser bem moldável, ele é bem flexível, dá para você formar várias formas. A gente deu três para cada um, e um pode juntar com o outro, formar alguma imagem ou não também. Rapidamente, vocês conseguiriam formar alguma imagem? Ajuda, sim. A proposta que a gente traria para uma turma seria em grupos, e cada um teria um tempo para deixar a obra de um jeito que quisesse. E, assim, a obra passaria por todas as pessoas do grupo, e cada um que passasse a obra seria modificado. Então, a obra iria voltar para o aluno novamente de uma forma diferente, assim como acontecia com as obras da Lígia. Podem fazer essa tentativa, acho que dá uns três minutos, dá para... Para vocês, o que vocês formariam com isso? Daí, façam o trabalho oposto. A gente apresenta o artista e vocês mostram o que para vocês aquilo significa. Agora, façam bem como é a proposição da Lígia Clark. Vocês façam a imagem que vocês têm para ver o que o grupo identifica na imagem de vocês, o que é isso. Pode ser uma fruta, pode ser um objeto, pode ser uma coisa do cotidiano. Assim como não precisa ser nada, assim como eram as obras da Lígia, que eram abstratas. Ela chamava... Pode ser uma linha, pode ser um sentimento. Não, não fale. Faça e dê para elas descobrirem. Assim como é o processo inverso. O artista faz, não só para quem tem deficiência visual para todos nós. às vezes a gente tem que descobrir porque é uma coisa abstrata. A gente escolheu esse material justamente por ele poder sempre mudar, ser transformado. Então, diferente de uma massinha ou argila que ela vai endurecer e vai ficar daquela forma. Esse material, ele pode sempre ser transformado quando você quiser. então, pode ficar lá no teu quarto. Não vai ficar só enfeitando. Quando você quiser transformar ele de novo, você pode... Ele não tem um limite para transformar. Isso. Fez, Giovanni? Tá, mas não fale. É? Então, agora o grupo vai tentar identificar ali a proposta deles. É bom inverter os papéis de vez em quando, né, Everton? Tá. Eu acho que o Everton fez uma espécie de polvo. Eu porguei para todo mundo dar uma opinião. Eu acho difícil ser polvo porque eu acho que ele não conhece polvo. É uma espécie... Para mim, eu enxergaria assim. É alguma coisa do mar, assim, tipo um... É, Everton? Alguma coisa do mar? Não. Não. Eu imaginei um ninho de cobra. Alguma coisa assim, bem... Pode ser. Entrelaçada. Pode ser. Tá próximo? É ninho? Sim, pode ser que não. Dê algumas pistas também. A gente tem que chegar em algum... É um ninho? Sim. Eu imaginei ninho também. Para mim é um hominho mesmo. É um hominho. Um autorretrato, Renilson? É um homem... Do Giovanni? De autorretrato. Vamos chamar de autorretrato. Do Giovanni. Qual dos dois? Que é a Giovanni, os dois? Os dois que representam alguma coisa? Eu não... Eu acho... Mas é você que tem que saber, Giovanni. Você que faz uma proposição. Ah, tá. Ah, é algo sem uma fórmula. É. Vamos ver, então. Eu acho que ele estava com o objetivo de fazer uma coisa abstrata, mas, para mim, me lembrou aqueles macarrões, sabe? Que vem do pacote, assim, embolado. Não o miojo. Mas, aquele... É, exatamente. Ou o pacarachinho mesmo. E isso aqui? Alguém? Eu acho que os dois são uma bola. Uma mulher. Parece uma bola. Muito bem. Ótimo. Eu acho que ele está fazendo o legal amassado. É. Muito bem. Pessoal do Guto? Pessoal do Guto. Obrigada. Obrigada. Discípulos do Guto? Não é aquele outro Guto, né, Giovanni? Bom, olá, mais uma vez. Eu sou o Thomas. E o nosso artista era o Guto Lacaz. Nós pesquisamos o que a professora tinha perguntado, que na aula passada nós não sabíamos responder, que é onde o Guto Lacaz nasceu. Porque, como nós já dissemos, nós se baseamos somente no documentário, mas Guto Lacaz nasceu em São Paulo. E, desde quando ele era pequeno, ele ganhou um livro do pai que tratava sobre mecânica. E, a partir de então, ele começou a produzir coisas voltadas à mecânica. Então, ele pega objetos do cotidiano e traz para as suas obras. E muitas delas são com esse cunho mecânico. Tem algo de eletricidade, tem algo que se movimenta, movido a eletricidade, ou algo similar. E a nossa proposta para vocês era com essa obra do Homem Triângulo, que nós estamos passando para vocês, que vocês também já viram. E, a partir de então, nós entregaríamos para vocês uma folha que era vazia, com vários triângulos de diversos tamanhos. E vocês trariam para essa obra, para essa folha, alguma vivência de vocês em forma triangular. Eu acredito que era isso. Bem, a proposta, a partir de agora, é assim. Cada grupo vai trazer uma obra do artista e vamos ver como que eles identificam esse artista. Vocês têm que dizer que é artista que é aquele. Então, não vou falar os nomes do artista, porque senão, obviamente, vocês já sabem. Agora é a avaliação, Everton. Avaliação dela? Tua. Dê vocês. E se não passar? Por aqui, tanto passo e começo. Era bom que, até por saber quem é o grupo, eles podem, então, quem não falou no grupo, que apresente. Eu vou repetir para vocês. Guto Lacaz. Os artistas, então, que serão apresentados. Guto Lacaz, Eli Raio, Amélia Toledo, Potila Zaroto e Ligia Clark. É um desses, sempre que vai estar sendo apresentado. Então, o primeiro artista que vão apresentar para vocês identificarem. Pode trazer a obra. Oi. Meu nome é Victoria. Eu vou colocar aqui. E aí, como só tem uma, eu vou ir passando por vez. Eu acho que o Everton não teve na aula. Você faltou a aula que foi apresentada. Pode passar? Por enquanto, não fale, Renilson, porque senão você já condiciona o olhar do Giovanni. É um dos artistas que foi apresentado hoje, mas ele foi apresentado anteriormente com os trabalhos. Mas isso não é do Potila que você pôr. Pode pôr perto. Fale novamente, Giovanni. É, é do Potila. É aquele lá de Curitiba, né? Isso, aquele artista curitibano. Lembra que ele tem um sapinho lá pelo Teatro Guaira, lá que eles me mostraram que você era o Santos Dumont, né? Olha lá, lembrou da obra Santos Dumont, que tem no Teatro Guaira. Muito bem. Parabéns para o grupo, né? Dá para mostrar bem ali na câmera a obra. Parabéns. O de vocês. Agora outro artista. A obra de um artista. É, mas que artista que é esse? Foi apresentado... Foi apresentado numa... Numa aula, né? Numa aula. Vai passando. Não vale o chutômetro só. Deixa... 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 E aí... E aí... Não, o Everton não veio, ele não... Lembra qual obra? Da Elie Haill? Não, agora pode falar, se eles não lembram. Não, só porque ele montava na aula. O Everton montava. Everton, lembra que a Elie Haill tem uma arte bem imaginária e que o imaginário dela é diferente do imaginário popular, por assim dizer. Então, o que vocês sentem nessa obra? O que você consegue me contar dessa obra que você está sentindo? Ah, tipo assim... Parece, talvez eu esteja errado, parece um boneco, assim. Isso mesmo. E tem as partes, tipo braços, cabeça, essas coisas. Sim. E o que tem de estranho aí, embaixo? Aqui? Se em cima aparece um boneco, o que tem embaixo? Será que é a continuação desse boneco? Não. Pode. Então, pode. Parecido. O boneco é só aqui em cima? Sim. Puxa. Então, embaixo, a gente tem como se fosse um vaso. Aqui, o que você pode sentir são como se fossem tentáculos, linhas contorcidas. Dedos. É, aqui em cima, se você... Deixa eu só virar ele aqui. Isso daqui... Eu chuto que é um passarinho, mas eu não sei. Pode ser... Isso, tem um biquinho assim, em cima aqui, tem um biquinho aqui. Provavelmente é um pássaro, por causa da obra dela. E você acha que isso daí tem alguma coisa a ver com o anjo? Eu acredito que sim. Por quê? Porque, tipo assim, na minha moda de pensar, tem... Põe mais perto... As asinhas que simbolizam o anjo voando, no caso. E, tipo assim, o... Que é praticamente um formato de um anjo, eu acho que seja. É bem interessante. Eu, vendo assim, eu não imaginaria um anjo. Tanto que, na aula passada, ninguém acertou o título da obra, que seria o anjo. E o que você acha que são asas? Na verdade, são bracinhos. Aqui, esse aqui, são bracinhos. Não tem uma asa propriamente. Sim, são braços. E a obra original é bem grande, tem mais de dois metros de altura, feita em cimento. Essa daí é uma réplica em biscuit. E aqui na frente, se você passar a mão aqui, você sente a barriguinha. Aqui, não é? Isso. E aqui em cima, o que é? Aqui? Oceia? São seios. Porque... Sim. Porque vai representar a obra dela como se fosse feminina, por ser a parte do ovo, óvulo, ovário. Deixa eu passar para o Giovanni, que ele vai ficar curioso. Eu já tinha visto. Já tinha visto? Sim. Então, é Eli Raio. A peça anjo. Agora, eu gostaria que vocês postassem bem na câmera. E o próximo? Uma obra. Então, meu nome é Beatriz e a gente vai passar uma obra. Esse aqui é daquela mulher, lá, da... Mais perto da... Ai, mulherzinha, que é de você, Fia? É... É de uma mulher, né? Pode passar para o próximo aqui. É da mulher. Vamos ver quem lembra o nome? Eu sei, da Amélia Paleta. Giovanni, confere. Lembra o que era o trabalho dela? Lembro que era as pedras e as conchas do mar, né? E as coisas da natureza. Muito bem. Outro grupo? Outro grupo? Acho que tem vocês. Todos? Lá, mais próximo da câmera. Só um pouquinho. Então, vai ser do passado e vocês vão descobrir quem que é o artista. Quem que é? É do... Pode ir passando para frente, se o outro lembrar. Passa lá para o Giovanni, que nunca começa com o Giovanni. Essa é do... Não posso errar, senhora. Aham. Guto Lacaz. As coisas do cotidiano. Isso, elementos do cotidiano. Esse é o abajur, né? Exatamente. Filtro e papel de gênico e um arame. Aqui dentro, não sei o que é. Tem arame também, né? É. A cúpula dele é feita. Na verdade, não é bem arame. Esse daqui é um fio. Um fio de luz. Eu acho que é mais ou menos o 6 milímetros. 6 ou 10. Eu acho que é o 6. Vai ter que tirar a capa de cima, né? É, sim. É, até descascado. Não vai dar chove? Só ligar na luz, você vê se vai dar ou não. Não, não tem problema. Muito bem. Podem mostrar ali na câmera. E, finalmente... Eu acho que era melhor... Bem, pode ser. O que vocês não apresentaram no início ali, então, que seja esse. Só tem esses dois? Tanto faz. Pode ser esse, como pode ser o outro. Qual que vocês acham? Acho que é esse aqui. Esse aqui, acho que está mais flexível. É, tá bom. Então, de quem que é esse? Quem que está faltando? Então, gente, vou passar aqui o trabalho para vocês verem. Não vou falar meu nome para ficar em anônimo. O que é que ela falou? Nunca mais você anônimo. quem que é essa artista rapidinho passa e vai passando vai passando até que não tem problema se errar problema algum a forma geométrica passa por giovanni giovanni pode ver também lisa clark se sabendo da cobra que é essa aqui ou não lembro lembram alguma coisa dela é isso muito bem alguém ajuda ela mostrar ali ó é isso fazendo pose fazendo bocas fazendo me dá o microfone todos apresentaram né eu gostaria agora de vocês cada um falassem da importância de ter um material adaptado de ter uma aula em visuais né pode começar bom assim tipo material eu que frequentei ensino médio a gente nunca teve esse tipo de adaptação tipo assim os professores não se interessavam muito por adaptar por exemplo em aulas de grupos a gente eu por exemplo a maioria das vezes que a maioria do tempo isolado nunca tive sim adaptação de materiais ou o professor tinha né sim não tinha vontade de adaptar alguma coisa assim e eu acho que hoje foi sim para mim foi uma experiência nova de adaptação eu me senti como se eu tivesse voltado a estudar de novo porque assim para mim é uma novidade assim esse tipo de adaptação porque no meu tempo de escola eu não tive assim essa essa experiência assim para mim foi muito bom e quero dizer os parabéns para vocês e que continue assim muito bom é eu gostaria que vocês falassem também dessa dessa se vocês já conheciam lija clark li rai ou é guto lacaz poti eu nunca ouvi falar assim de lembrar de nomes assim talvez ter ouvido falar uma época mas assim que eu lembro eu acho para mim é uma novidade assim renilson eu não conheci eu fui conhecer aqui essas obras e para mim importância que como eu já enxerguei né então eu tocando ali eu sentindo eu como já tinha alguma coisa mentalizada já conseguia identificar né então quais artistas contemporâneos você conhecia antes desses ou não lembra de nenhum eu não lembro teve alguns que eu estava estudando mas estava sempre vendo mas eu acabei esquecendo né giovani ah para mim foi importante por causa que nas aulas também tipo os professores passavam muito vídeo para para a gente que é cego é bom vídeo só que essas obras também foram importantes para mim conseguir identificar e como como conseguir ver como é que elas eram né algumas eu não consegui identificar por caso que eu nunca enxerguei mas eles me falaram deu para mim ter uma noção e foi bem legal para mim saber como que é porque eu nunca tive a chance de ver essas obras e eu dou parabéns para o grupo por causa disso é e obras de quem que se aprendeu aqui qual lembra quais são os artistas lembro quais ele raiu amélia toledo e o guto é o guto lacá lacaz e o de curitiba e já clar que o puti lazaruto muito bem Bom, a professora chegou com a proposta de que nós deveríamos trabalhar um artista para um grupo de cegos. Isso se deu a partir de um documentário que nós temos no Rede Arte. A professora trouxe para nós esse documentário que apresentava um artista. Para nós fica muito fácil entender como é esse artista pela visualidade do documentário. Dessa forma, iniciou-se o processo de transformação do documentário para adaptar a esse grupo de alunos que tinham deficiência visual. Então, nós começamos a trabalhar fazendo as obras desse artista em alto relevo, tentando puxar para o tridimensional. E nós também tentamos, ao descrever esse vídeo, para utilizar o documentário como suporte para a nossa aula. Como tinha sido o nosso suporte para todo esse momento. Mas, fazendo isso na primeira semana, nós buscamos, ao descrever o documentário, ainda vimos que ficou muito superficial. Os alunos não conseguiram, de fato, compreender como esse artista trabalhava, como se dava a sua poética. Dessa maneira, nós refizemos e buscamos, de fato, trazer esses elementos na tridimensionalidade. Trazendo todas as obras que seriam capazes de colocar no tridimensional para esses alunos poderem tatear. E, dessa forma, compreender um pouco mais sobre o artista que estava em pauta. Quando a professora trouxe a proposta, quando eu peguei o DVD do documentário que falava a arte imaginária dele, Raio, eu achei que teria uma dificuldade muito maior do que a que eu tive. Porque como eu mostraria o imaginário de alguém para um cego? Mas, ao decorrer do trabalho, eu vi que ele tem um imaginário muito próprio dela. E a maneira que eu achei de fazer isso, trazer isso para os cegos, foi adaptando uma obra dela muito grande, que seria O Anjo. O imaginário dela é muito típico dela, e é algo que é muito típico da arte contemporânea, não deixar muito explícito o que é aquilo. Como o Guto Lacazza fala, a arte como a Mona Lisa, você olha e vê um ser humano ali. Mas a arte contemporânea é muito diferente. Mesmo você vendo a arte, você fica com dificuldade de identificar o que é. E isso foi muito interessante de trazer para eles. E o que mais me emocionou ainda foi saber que o Everton, por exemplo, falou que eles nunca tiveram isso nem em sala de aula. E eu quero ser uma professora que leva isso para a sala de aula também. Até hoje, essa com certeza foi a experiência mais marcante como aluno de arte, porque ter tido contato, esse contato puro e direto com a diferença, com a diversidade, esse contato de educador com os alunos cegos, fez eu me reconhecer de uma maneira muito específica enquanto indivíduo, enquanto futuro educador, enquanto possível artista criativo, na questão dessa transposição da obra para a visualidade dos alunos cegos. Nós, usando uns materiais tão simples, tão acessíveis, e, mesmo assim, os alunos cegos que estiveram presentes disseram que eles nunca tiveram contato com essa modificação enquanto eles tiveram aulas. E eu espero que essa nossa experiência, que esse nosso esforço e que toda essa ideia de arte de diversidade inspire toda essa geração nova de futuros educadores para todos os alunos. Todos eles. Música 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 Música